Fala com ela, eu não tô por dentro Preste atenção, eu não tô afim de falar muito 10 cruzeiro mais barato essa Aí ela me deu uma meia Não trocou? Não trocou? Não Por quê? Por que que não trocou? Trocou, né? Eu já falei que trocou Não fala, vó Quer, quer, quer Olha que educação boa, hein? Olha que eu ganho Você testou? Você testou lá, vó? Não trocou? E por que que você não fala? Você tenta dar um coixe desse na gente? Da hora que eu cheguei, tô falando Trocou Trocou Deu certo Trocou Não tem culpa se você é burra e não entende o que eu tô falando aí E opa E por isso que você for lá comprar a loja inteira pra mim Você vai levar de volta Eu não quero Já, já, já passou o tempo Eu não tenho mais tempo Você já falou que vai ter o pé lá de tiburinho? E se ela for no pau d'água E se ela for no pau d'água E se ela for no pau d'água As caixas do pau d'água As caixas do pau d'água É melhor Ai, gente O que que eu faço com esses dois? Cada uma que eu tenho que escutar Cada uma que eu tenho que escutar É O que que eu faço com esses dois, gente? Essa daí é o mesmo preço daquela outra? Não sei Hã? Não sei Vai lá perguntar pra ela Se for pra ela, depois a gente vai lá pagar Ela já deve ter pago, já Hã? Ela já deve ter pago Ela deu o quê? Pagou Dinheiro? Deu mais dinheiro? Não sei E você tá falando que deu? Agora fala que não sabe Se for mais caro, ela já deve ter pago Ela deu dinheiro ou não? Não Não sei Então fala não sei Não fala que deu Não tô falando que deu Tô falando que já deve ter sido pago Se for mais caro Vem que tá estrépado Quê? Que que foi? Ai, seu Anésio Vovô Anésio Vovô do Brasil Vovô Anésio Dez horas, dez anos quebradinho Já tem que estar livre, viu? Nós vamos de cara Ficar da sua foto Porque senão não iria Dia de aberto Porque daqui é livre Mas ela não vai cantar também Então Nós vamos pro coletelo E Depois eu não sei o que nós vamos fazer, não Tomou café? Já tomou, já? Tomei café com pano Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Se for mais dinheiro Pra levar Você não quer falar com ela? Hã? Você não quer falar com ela? Ah, só deixa Depois eu falo É melhor Ela fala Pra que ninguém entende? Eu vou Você falando com ela Ela é melhor Ela consegue te dar mais atenção Eu não tô embora não, carinho Vem quando é um beijinho Vai, vai Ai, ai Esse negócio de dengue, gente Tem hora que você não quer fazer nada Provavelmente toda hora Meu Deus Mas tô Tô sentindo bem melhor já Tomar uma água Uma água na hora Pra dar uma hidratada Que bom Ai, ai E aí, colocou? Ixi, zerou a água aqui? É, porque desde que eu tô falando Eu vou encher Eu vou encher Eu vou encher Eu encho pra você, ué Eu não enchi Deixa eu encher Enche com a caneca Que não é mais fácil Enche com a caneca? É Pega aqui Joga lá Hum Ela veio descer Ela veio descer Não é só É desabastada Ai Nossa Senhora Cuidado não vazar aí Ela vaza Tá vazando aqui Isso Ai 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 O moleque lá Cheio de saúde Ele pediu um real Mas eu falei Eu vou ver se eu tenho Então Você tem Será que tem uns 50 centavos aí? A mulher que tá cheia de saúde Manda ele trabalhar Hã? Você que tá cheia de saúde Manda ele trabalhar Aí é tempo Cheio de saúde Que isso tá Ah É Nossa O moleque Cheio de saúde Eu queria saber Eu queria saber Eu pedi Olha o meu E aí Cadê ver? Minha casa forte Tadinho Mãe se empobre Não Agora não deu até embora Ei companheiro Vou ficar devendo Ei companheiro Vou ficar devendo Ei companheiro Tem igual não Tem igual Tá pra nascer outro velho desse Tadinhos